Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bozaki, e galera, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal, né, mostrando pra vocês todos os atacantes que eu usei esse ano aqui, inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui no card, né, pra vocês verem depois. E vocês pediram bastante nos comentários desse vídeo aí, que eu fizesse esse vídeo aí, esse tipo de vídeo assim, né, só que de outras posições, então hoje eu trago pra vocês todos os zagueiros que eu usei esse ano aqui, então ó, já deixa o like aí, se inscreva no canal, ative também o sininho, fim do FIFA se aproximando, o time já está fechado, e é isso, deixa o like aí e vamos para o vídeo. Bora lá, esse ano, assim como eu sempre usei dois atacantes, eu também sempre usei o time com três zagueiros, seja na formação 3-5-2, 3-4-1-2, ou até na 3-5-1, eu particularmente não curto formações com laterais, e esse ano aqui mantive três zagueiros, e provavelmente o ano que vem farei também meu time usando a formação com três zagueiros. Mas enfim, meu primeiro trio de zagueiro foi composto pelo Minaj pra temporada, o Maguire Elite Comum, e o Rami, também Elite Comum, todos esses aí, eu acabei ganhando eles como recompensa pela temporada anterior no FIFA, né, e esses três doides aí aparecem no primeiro episódio do Navarro do Boss, onde eu mostro pra vocês as recompensas e dicas que aí deu, né, na transição do FIFA Mobile 2018 para o 2019. E no início do FIFA, meu time era focado basicamente na Premier League, e aí como já tinha o Mina, que era do Everton, e o Maguire, que era do Leicester, eu tirei o Rami, então, e coloquei o Bayley Comum, e na época eu devo ter tido um bom motivo pra fazer isso aí, porque foi um desperdício de coisa, né, galera, porque assim, dá pra eu ter pegado o Bayley Heróis, né, de graça, mas eu comprei a versão dele Comum, mas vida que segue, né, vai, também não foi um desperdício também, E esse ato de burrice aí aconteceu no segundo episódio do Navarro do Boss. Uma coisa interessante é que no FIFA 2017 e no 2018 não tínhamos entrosamento, ele foi recolocado no FIFA no 2019, então no início do FIFA o entrosamento era todo cagado, né, tanto que fomos obrigados a montar um time basicamente de uma liga só e de um país específico, isso aí para chegar no entrosamento máximo. Em razão disso, eu tirei o Mina e o Bayley do time, e coloquei o Stones e o Kane, ambos ingleses e ambos também da Premier League, e só assim eu consegui fechar o entrosamento máximo do meu time, né, e isso no terceiro episódio da novela do Boss. Um tempo depois aí começou a facilitar um pouquinho mais, né, em relação ao entrosamento, e então eu pude melhorar um pouquinho a minha zaga, um pouquinho só, galera, porque lembrando, né, que em início de FIFA as zagas são realmente bem fracas, mas ainda mais, né, para quem não é burguês. Então tenham isso aí em mente. Aí então eu tirei o Kane do meu time e coloquei o Bayley heróis de time, né, e depois tirei o Maguire e coloquei o zagueiro espanhol Aspilicueta, que na época eu paguei uma nota boa por ele, né, lembro bem assim, que eu paguei uma graninha boa, que era um zagueiro bem valorizado. E essas duas mudanças aí ocorreram no quinto episódio do novela do Boss, né, que então, ó, logo no início, né, episódio 1, 2, 3 e 5, eu modifiquei bastante a zaga. Em compensação, por fazer outra mudança, foi somente seis episódios depois. Ao mesmo tempo que eu mudava meu goleiro, também acabei mudando o meu zagueiro. Tirei o menino Stones, o time, e eu coloquei o Smalley, que na época que eu peguei ele, eu pagava mó pau pra esse cara aí, cara, com a galera da minha liga tinha ele, e ele upado, ficava com um estresse de marcação monstruoso. Ainda mais pelo impulso dele, que era o impulso verde de combatividade, que eu acho que era combatividade pelo menos, mas assim, não encontrei um ele era monstro, né, e eu achava ele realmente bom, eu realmente achava ele muito bom, severamente do cara. Enfim, depois de um tempo ele se mostrou um cocôzinho, né, mas eu fiquei um bom tempo com ele no meu time. Galera, comparando aqui minhas mudanças de atacantes com as mudanças de zagueiros, eu mudei bem menos a minha zaga do que meu ataque. Muito tempo depois do Smalley entrar, finalmente eu tirei as pelicuetas do time, né, e coloquei o Fabinho, o pior zagueiro que eu usei esse ano aqui. Tudo bem que eu peguei ele de graça, né, ele veio realmente de graça, então não perdi nada, mas que o bicho era ruim, ele era. E convenhamos, né, galera, que a zaga inteira nessa época aí era realmente bem fraca, mas levem em conta que não tínhamos tantos monstros assim no mercado, e que os monstros que tinham, os zagueiros que realmente eram bons, eram caríssimos, então a gente fazia o que dava, né. E no caso, esse Fabinho aí chegou no time no 18º EP da novelita do Boss. E após eu juntar uma boa quantidade de coins, eu contratei finalmente o meu primeiro ICO no time, que no caso foi o Desire, né, galera, que eu particularmente curtia bastante na época, paguei e pagaria duas vezes, né, se não me engano eu paguei, eu acho que por ele, uns 14 milhões de coins, que pra época, cara, era uma grana pesada para um zagueiro, ainda mais um over 88. E lembrando, né, que tudo que eu tô falando aqui, eu mostrei pra vocês passo a passo como é que ocorreu na novela do Boss, que é realmente uma novela com mais de 50 episódios, e eu vou deixar a playlist de novela do Boss aqui no caso pra vocês. E essa mudança aí em questão aconteceu no episódio 21 da novelita. Eis que então, nessa mesma época aí, estava também rolando o evento da Champions League, né, o evento que deu Van Basten, Zanetti, e quando você tinha uma carteira da Champions League no seu time, você ganhava mais pontos por isso aí. Então eu acabei unindo o útil ao agradável, e tendo em vista que curtia bastante o Beili, heróis de time, eu troquei o heróis de time pelo Beili da Champions League, né, que ajudou bastante no evento, e eu curtia bastante também a cartinha dele, então, no episódio 25, minha zaga ficou com o Beili, Desiree e o Smalley, né, galera? Uma zaga, assim, bem mediana, mas pra começo de FIFA, né, pra começo, pro meio do FIFA, tava uma zaga já que dava pra dar um... que não tava tão grotesca assim. O nível da galera também era mais ou menos esse nível aí. No episódio seguinte, depois de uma era de Smalley no time, eu retirei ele e coloquei o Maldini, que junto com o Gullit, são as cartinhas que ficaram mais tempo aqui no meu time. O Gullit veio de graça para o time, né, já o Maldini, eu tive que comprar ele no mercado, se não me engano, o Maldini eu peguei por mesmo preço que o Desiree. O Maldineira chegou no time no episódio 26 e está no time até agora, né, e olha, já passamos de 50 episódios. Pouco tempo depois disso aí, foi quando eu finalmente resolvi focar somente em Pulsas Azuis. O Maldini permaneceu por ter marcação, já o Bailey foi o primeiro a rodar. O Bailey saiu e deu entrada o Wilder Wild, né, galera, do evento São Patrício, que foi uma cartinha que chegou no time no episódio 32, justo na época das lives mais épicas aqui do canal. Então, ó, só quem viu, tá ligado? Mas, infelizmente, esse Wilder Wild aí ficou pouquíssimo tempo no time, porque nessa mesma época eu consegui boas coins e mudei basicamente metade do meu time. Nessa brincadeira aí, o Wilder Wild saiu e entrou o 1TT Rivalidades, que eu acho que até hoje ele é uma cartinha muito boa, ainda mais quando upado. Além dele, também entrou o Leng Lê, no lugar do Desiree, por quase 20 milhões de coins, eu acho, galera. Eu acho que eu peguei 20 milhões de alguma coisa no Leng Lê na época, né. Hoje em dia ele está bem mais barato, mas, né, vida que segue. E o Leng Lê, que também é outra cartinha que está até hoje aí no time. Já está upado no Over 100, já está classificado e faz companhia com o Maldinho ali. E isso tudo aí aconteceu no episódio 34, que foi realmente um episódio épico, né. Por que eu falo que foi um episódio épico? Porque eu curto bastante episódios, tem bastante mudanças. Esse aí, no caso, teve 5 mudanças. Então, ó, mudei quase metade do time. E, por fim, a última mudança que fiz na minha zaga foi quando eu tirei 1T Rivalidades e peguei o Piquet JDM 97, assim que ele foi lançado. Na verdade, né, no FIFA, já tinha a cartinha do Piquet JDM, né, a versão dele com o impulso comum de defesa. E aí, com o fim de ODMs, lançaram o Piquet com contenção, marcação. E, obviamente, eu peguei o Piquetzão Over 97 com o impulso de marcação. E isso aí aconteceu no mesmo episódio que eu contratei o DGA para o time. Se eu não me engano, na verdade, eu peguei esse Piquet aí em live, cara. Eu gravei uma live lá, né, explicando como é que tava rolando o JDM e analisando as cartinhas. E na live mesmo, eu peguei o Piquet e coloquei no time. E a partir disso aí, foi somente o para os caras. E hoje, todos esses três aí já estão no Over 100, já estão todos classificados. Algum deles, até duas classes. E eu vou colocar aqui no card pra vocês, né, o último EP da Novado Boss. Para os senhores confirmarem como que está o time agora. E é isso, galera. Usei esse ano aqui, então, 16 cartinhas de zagueiros, né, 16 zagueiros diferentes. E pode ser que até o fim do FIFA, eu troque talvez uma peça ou outra. Mas isso aí não é prioridade, não. Minha prioridade principal é chegar no Over mais alto possível, né. Eu quero chegar no Over 130, mas, né, vamos passo a passo. A gente chega longe, né, já estamos chegando longe, na verdade. Enfim, deixem nos comentários quais zagueiros você usou esse ano aqui. Além disso, comente também qual você mais gostou de usar, qual você menos gostou de usar. Deixa o like aí, se inscreva no canal e também ativem o sininho. Porque, na moral, esse vídeo aqui deu um trabalho fazer o roteiro, deu um trabalho gravar aqui. Já peço também desculpa pelas engasas que eu dei, porque gravar assim na raça de uma vez é realmente complicado. E comente também aí, né, qual é a próxima lista que eu quero que eu faça, de todos os MES e MDS que eu estou dizendo aqui. Todos os MCs e volantes, ou talvez todos os goleiros. Comentem tudo isso aí, deixem um like aí. E é isso, galera. Falou, valeu, fui. Tamo junto e xalonal. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma